E quem me viu se visse hoje não acreditaria O homem de família Que o cachaceiro virou homem de família Então ó, te perguntando o que eu tava perguntando aqui antes da gente entrar no carro O que que você não acha graça assim? O que que você... O que que eu não acho graça? É, o que você não acha graça? Porque você faz graça de tudo Cara, isso é difícil porque eu sou o cara mais besta pra rir do mundo É uma coisa que te tira do sério Que você fala, meu, isso não tem graça pra mim O que que é? Deixa eu ver o que eu não acho graça Acho que não tem o que eu não acho graça Não tem? São meus amigos aqui, peraí, pensa assim Ah, foi E aí, seus b********* E aí, seus b********* Já chegou aí, peraí Você quer a gente dar volta aí? Tá aí, meus amigos Seus amigos, você sempre valoriza, né Assim, os teus pais Isso eu acho muito legal Você tá falando de família É que eu tenho muitos amigos artistas também E eles me falam sempre que, por exemplo, Gustavo Lima perdeu a mãe e tava em show Certo E aí, depois disso, ele... Agora é mais família, entendeu? E aí, eu também perdi meu avô e tava em show Nossa... Cancionei um show porque... Mas aí, nunca teve um ano que minha avó faleceu e eu fiz o show ainda O que tinha que fazer, entendeu? E a fé que você tem, como você conseguiu sair dos momentos que... Ou alguém tentou te dedicar, a gente tava comentando aqui, nem vale a pena Coisa no começo da carreira Já teve gente que fez algumas coisas que... Não te atrapou porque tu estrela, então... Eu gosto de dizer assim, quem... Quando eu... Quando eu hackearam meu canal, quando eles excluíram, que eu comecei do zero Quem tentou me botar pra baixo, só me botou mais pra cima, entendeu? É isso aí Então, é por isso que quando eu vou no jogar, nem comento essas coisas que... Ah, eu quero entender, eu sou... Eu sou um cara que eu tô sempre pedindo a direção de Deus nessas coisas assim Eu... Eu... Antes de entrar em avião, eu tô sempre pedindo a Deus pra levar em paz Quando eu vou entrar no palco também, eu sempre peço a Deus pra que dê tudo certo Que ninguém... Ninguém saia... Eu peço sempre que ninguém saia do jeito que entrou, entendeu? Saia mais feliz, saia mais... E que eu também me sinta feliz Porque no palco eu esqueço de tudo que eu tô fazendo Tudo que... Até de problema eu esqueço no palco Você acha que a tua... A missão da tua vida é fazer... É trazer... É levar essa alegria pras pessoas? Ah, eu acho que sim Eu já vi tanta... Num mundo assim que eu rodei, já vi tanta... Tanta gente que tinha um problema tão sério e... E que eu... É... Digo eu, ajudei, mas que... Deus me colocou no caminho dessa pessoa pra... Trazer um pouco de alegria Até de gente que tava fazendo quimioterapia De gente que tava fazendo... E que aliviava dor É... Como você se sente hoje? Eu... Então tenta definir uma palavra, ó Ah, eu... Eu acho que eu me sinto realizado já Muito bem Assim, eu acho que o cara tem que continuar trabalhando Que é aquela coisa que eu te falei Dinheiro... Todo mundo pensa que... Ah, tá ganhando dinheiro... Ah, não sei o que... Mas dinheiro do jeito que vem vai Concordo Então não importa Eu posso estar ganhando... Sei lá... Dez milhões por dia Que se eu não souber... Fazer nada com esse dinheiro Amanhã eu não tenho mais nada Concordo Fico feliz comigo mesmo também Feliz também porque... Tenho os amigos certos também Tem as pessoas que... Ah, isso é muito legal As pessoas certas Pra cima assim Tem um... Tem o Brian Que é um amigo meu Desde... Tem o Bob também Que são pessoas que... Que sempre falaram assim pra mim Isso, tu não tá entendendo O que é que tu tá fazendo Tu tá... Tu tá... Modificando todos os padrões Os padrões de tudo Da comunicação Eu acho que é um negócio Muito mais do que... Pois é Né? Você mudou um padrão de... Nossa, isso é... É... Que eu... Tenho assim do meu lado E que... Poxa, fizeram... Eu acreditar também Que legal Me ajudaram a acreditar Por isso que eu digo que... Eu admiro e acho que você é um grande exemplo pros jovens, Whindersson Porque eu costumo dizer hoje Que eu acho que as pessoas... Copiam muito a trajetória dos outros Ah, eu quero... E eu acho que cada um tem que ser... Você... Eu sempre uso um slogan assim Ninguém é você, esse é seu real poder Eu acho que as pessoas... Tem que descobrir qual é o seu propósito, né? É, com certeza E não tentar copiar os outros Qual que é seu real poder? Ah, eu acho que... Ser o único Whindersson Ó, eu vou desafiar aqui Ninguém tá fazendo... Você sabe o Carpô que tem, né? Que dá Eu adoro Eu acho muito engraçado Um monte de rir Não sou afinada, tá? Então não... Ele tem que acreditar Mas eu falei Vamos fazer uma versão do Carpô Brasileiro Porque não, né? Qual música você gosta de cantar? Eu gosto de uma nova Do Gustavo Lima Que é... Acho que você não vai saber Porque ela é bem nova Tipo, é agora mesmo Tá Que chama Homem de Família Eu já vi essa música? Não, qual que é? É uma que ele faz... É... Ai, você apareceu do nada Pra curar minha cachaça Com seu beijo de batom Você apareceu do nada E quem diria do meu carro Agora até tirei meu som Oh, nossa! Ele faz o refrão Que é... E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou Homem de Família Quem me viu hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou Homem de Família Então vamos lá Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Um Homem de Família É... Que o cachaceiro Virou Homem de Família Então vamos lá Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou Homem de Família Tem essa... Tem uma do Jorge Mateus É do Jorge Mateusão Qual que é? Uma do Mateus e Cauã Que é aquela... O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Que o começo fala Bem bonito Você acha que você tá nessa música hoje? Com a vibração O começo é bem eu e a minha namorada Tipo assim É isso Depois que ela apareceu na minha vida Minha vida comeu pra frente É isso ai Porra Não e eu... Ali me empurrou viu Que ali me deu uma explosão de ânimo tão grande Que... Que eu sei que você falou agora... Ah, fluiu demais Tô tão feliz Ai que bom Você merece Isso eu acho que é uma das coisas... Eu acho que eu só não caso agora Porque o pessoal não fala que eu sou doido Não sei se não a pessoa... Você vai falar assim... Não, você não é doido casar agora Mas a minha vontade era de casar já Olha... Tô vendo que daqui em breve você vai ter casado Meu Deus É... Tá certo... O teu canal acho assim... É um motivo de orgulho pra gente que é brasileira Eu acho muito bacana Então eu desejo de coração que você tenha cada vez mais sucesso Que você leve o nome... O nome do Brasil pra fora Amém Né? Tenha... Conquiste todos os seus sonhos Forme sua família Tenha aí a sua coleção de carros que merece Dê exemplo pra todo mundo que tá ai Acho que jovens que estão batalhando Que querem criar suas oportunidades Acho que você é um exemplo de que... Quando a pessoa quer ela consegue Né? E você sempre fez o bem né? O inerções ficar legal né? Você nunca passou por cima de ninguém Graças a Deus Né? Foi tudo com seu talento, com seu esforço, com seu dom Então isso é muito bacana Gostaram do vídeo? A gente descobriu hoje um novo Whinderspoon Quem gostou curte, compartilha Escreve aqui no canal Boa Se inscreve, comenta Boa, é isso ai Isso ai Let's go